O que é isso? Esse vídeo vai ser publicado dia 18 de janeiro, às 4 horas da tarde de 2020, viu? Amanhã já está gravando janeiro, sendo que esse mês os vídeos novos estão aí já no canal, no privado. Todos os dias, 4 horas da tarde, eu publico um vídeo novo para vocês. Mas o canal pela manhã, você já sabe qual é o próximo vídeo aí, data e hora. E pode ser o seu vídeo, né? Que você está esperando, já vai saber o dia que vai ser publicado. Peço a vocês, abençoados, que estão entrando no canal das Donas de Casa pela primeira vez. Não se inscreveu ainda, gente? Se inscrevam. Vamos ajudar esse canal das Donas de Casa a crescer mais. Ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Os anúncios também é muito importante assistirem para o crescimento desse canal. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link explicativo como se tornar membro. Se tornando membro, na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos, tá bom? Abençoados do céu. Apenas dois ingredientes, olha aqui. Um limpo alumínio e desengordurante de todas as louças. Vai lavar tudo lá. De repente você está lá, com meio mundo de louça, né? E alumínios para arear. Louça para desengordurar e fala, senhor, e agora? Não tem um produto bom de qualidade para mim estar lavando tudo aquilo ali. Dois ingredientes que entrou aqui e ele é sem soda, viu, abençoados? Você só vai preparar ali e já vai para o abraço. Rapidinho, preparou e já vai lavar. Todas as louças. Nesse formato, vocês que gostam de estar furando, né? A Vânia tem força, mas para furar nada não, viu, abençoados? Puxando lá no nosso passado, lá atrás, né? Quem é da minha idade, a Vânia já tem cinquentinha. Então, vamos lá. E a gente tinha aquelas prateleiras, né, abençoadas? Prateleiras, não tinha armário? Então, estava lá, nossas mães, era igual um troféu, aquelas panelas lá, tudo brilhando, né? Caldeirão. A gente tinha, no final de semana, que tinha que trocar os forros das prateleiras. Lembra comigo? Deixa nos comentários aí, abençoadas, se não era dessa forma, né? Então, a gente ia faxinar a nossa casinha, que podia ser uma casinha de pau a pique. Que todo mundo tinha a sua prateleira, com aqueles paninhos forradinhos, branquinhos, né? E desse assim, tinha uns barradinhos, os bordadinhos. E a gente forrava as prateleiras todinha. Ia para o quintal, né? O geral, abençoados. Nem pia, nada tinha, não era um geral, né? E a gente ia arear essas panelas, com cinza, sabão de bola, com areia. Era o que tinha, a gente se virava, né? E areava aquilo tudo ali, deixava aquelas panelas secarem tudo, né? E não podia ficar aqueles pingos de água, não, para ficar manchado, não. Tinha a técnica, né? De lá, arear aquilo ali. E vinha montar a prateleira toda. Era igual um troféu, minha mãe. Era dessa forma, né? Tinha que estar tudo bonitinho. Os panos branquinhos, as panelas ali que a gente se via, olhava na panela, a gente tinha nem espelho para ver a gente, né? Abençoados, a pobreza era muito grande. A gente se enxergava nas panelas de alumínio. E ai de quem quisesse arear, né? Oito filhos, três, cinco homens, três mulheres. Então, a corda arrebentava sempre para o nosso lado, né? A gente areava, fazia tudo aquilo. E abençoadas, os mais jovens, essas panelas aí, abençoadas, eram usadas no fogão de lenha, tá bom? Para vocês, tá achando que a gente ia arear panela no fogão que usou no fogão a gás? Não, gente. Era no fogão caipira. E podia pentear cabelo nessas panelas. Por quê, Vânia? A gente, abençoada, a gente passava, molhava a mão, né? Misturava ali o sabão com cinzas e passava no fundo das panelas. Todinha nas panelas que ia cozinhar, minha mãe. E aí, ficava fácil para a gente retirar, né? Aquelas cinzas e aquele sabão que já estavam no fundo da panela, que cozinhou no fogão caipira. A gente areava, né? Abençoadas. Lembra aí? Puxa na memória e deixa nos comentários. Areava as panelas todinhas, né? E já deixava secando como um troféu. E depois já colocava nas prateleiras. Então, era dessa forma, né? Que minha mãe criou a gente. Mas, hoje em dia, tem tanta modernidade que a gente já não... Eu mesmo, com tanta receita que eu faço hoje, já não tenho mais aquela força que tinha. Porque eu acho que a gente era tão castigadinha, abençoada. Porque areava vasilha demais, né? Então, não tinha saneamento básico. A gente tinha que pegar uma mala de roupa, né? Minha mãe fazia aquela trouxa de roupa. E a gente saía quilômetros pra lavar aquele mundo de roupa. Com aquela trouxa na cabeça, sabão de bola. Ali a gente passava o dia naquele córrego ali, lavando roupa. E tinha que secar, porque a gente não conseguia voltar pra casa com aquela roupa molhada, porque era longe. Como é que eu ia lavar aquela roupa, fazer uma trouxa e pôr na cabeça molhada? Eu nunca ia conseguir chegar lá. E a gente lavava, né? Esfregava meio mundo de roupa ali, parava naquelas pedra e água. Puxa na memória. Deixe nos comentários. Colocava aquelas roupas tudo pra coarar, né? Abençoado. Aí, depois, a gente sentava lá nas pedras e pegando peço por peço e dando a surra, né? Batendo nas pedras, né? Ia colocando tudo ali. Aí, surrava aquela roupa toda. A gente partia pra estar enxaguando. Ainda dava mais umas esfregadas. Ó, abençoado, essas mais novas. Tanto que a gente sofria. Aí, a gente ia torcer, né? Torcer essas roupas tudo ali naquela água corrente limpinha. E aquela baciona que a gente levou. E só aquela bacia que a gente levou, né? Com as roupas. Aí, e era de alumínio. Vem, abençoado? Tinha essas bacias de plástico que tem hoje, não. Aí, a gente ia pra aquela... Gente, socorro! Só um minuto. Gente, socorro! Voltei! Meu telefone aqui. A Vânia esqueceu de deixar no modo avião. Já pensou antigamente, abençoado? No meio da mata lá, pôr roupa. Ah, naquelas moitas, abençoado, de capimbraquearão. Sim, a gente vinha com as roupas bem torcidas, né? E abria tudo. Ah, mas o sol de lá, Mato Grosso, é de rachar mamona, né? Aí ia secando as roupas. A gente já com a bacia de alumínio sequinha. Aí colocava tipo um lençol, né? Em cima da moita lá. E esse lençol aberto dentro da bacia de alumínio, né? Ia pegando as roupas sequinhas, ia dobrando e colocando dentro da bacia. E depois fazia a trouxa. E fazia uma rudia. Lembra como é ganho, abençoado? Fazia uma rudia, né? Pra colocar na cabeça. E colocar essa bacia cheia de roupa seca e bater o caminho de volta. Mas como era longe, abençoado, e a água dá muita fome, né? E minha mãe mandava meus irmãos mais novos levar o almoço pra gente ir lá. Era sofrido, gente. Aí a gente chegava em casa frouxo, 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 frouxo. Tão cansado, né? Passava o dia inteiro naquela lida de saber que tinha que voltar de novo. A gente voltava lá. Era oito filhos. Já imaginou o tanto de roupa? Esse tanto de menino nem tinha tanta roupa assim pra vestir, né? Aí voltava de novo. Era muito sofrido. Vocês que têm a vida que tem hoje, dê muito valor. Porque nós, dessa época de 69, 70, até década de 80, a gente sofreu muito. e a ariana pra invasilha também, né? Como eu falei aqui. Agora a gente tem modernidade, né? Misturou dois ingredientes, vamos lavar. Aí, o que a Juaninha tá aqui pra vocês? Só pra vocês verem. As tampinhas da minha mãe, que antigamente era a tampa desse jeito, que ela jogava lá no quintal. Vai a ariana de novo, menina. Isso aí não tá bom, não. Ó. Judiava da gente, né? Abençoados aqui. Não tem nada. Só pra vocês verem o tanto que ele tá potente. Pra vocês verem. E abençoados, o vídeo também é o tanto que tá grosso. O vídeo indo pro ar, automaticamente a gente volta aqui e coloca o link nos comentários pra vocês, viu? Na hora, fixada aí nos comentários. E na descrição do vídeo. Na hora. Então é muito sofrido, né? Minhas florzinhas. A gente sofreu muito. Por isso que a Vânia não cresceu muito, a Bençada descarregava muita trouxa de roupa na cabeça. A gente, a tendência era diminuir, né? Gente do céu. É só pra descontrair. Vânia. Mas era. Não era fácil, bonitinho, não. Igual é hoje, não. Olha aqui. Olha o tanto que o bichinho tá espumando. E não fica triste, não. O canal tá dessa forma. Tem um vídeo novo todo dia pra você ver. E já saber a data que o outro vai também. Né? O Bânia não consegue colocar... Não pode colocar estante de vídeo no ar também. Não é permitido, né? No máximo, dois por dia. O vlog e o vídeo. Olha isso. Gente, olha a espuma que você tá fazendo. Olha aqui. Ó. Só um pouquinho, que a Vânia não é frouxa parear a vasilha. Vou deixar agarrar. Atenção... Menos suados do céu. Olha o tanto que o bichinho fica. Vai... Olha isso aqui. Só um pouquinho, se eu não coloquei força não Porque quem é Os amantes pra tariando Vai furar, né? Mas a gente, hoje em dia A gente trabalhou muito, como eu falei Antigamente, naquela forma Tudo é frouxo Tanto trabalhar, né? Eu vou deixar disponível aqui, abençoados, pra vocês Vou dar uma levantada na cama Só um minutinho Olha aqui, abençoados Vou estar deixando o link desse sabão maravilhoso Aqui Ele é com soda, só que não entra álcool Dá ponto em dois minutos na bacia Já tá no canal É, não, meu sábio Tá no canal, vai ser publicado Um dia antes desse aqui Mas automaticamente, indo pro ar A gente coloca o link aqui pra vocês, tá bom? Esse aqui também, gente do céu Vamos mostrar, Vânia Olha isso, mexendo pro ar A gente coloca o link aqui Ó Quero mostrar uma coisa pra vocês Esse sabão É 100% sabão em pó de mercado Só que o sabão não desce pro fundo da garrafa Olha isso aqui Olha isso aqui, a cremosidade desse bichinho aqui É sonho Bom Tudo sendo publicado A gente coloca o link aqui pra vocês Vou deixar também o link do site MVM dessas formas Que é em parceria com o canal De repente você entrou no vlog Fala, Vânia, eu me interessei por essa forminha aqui Era tema infantil Mas do tamanho do sabonete grande Tendo três dessas aqui Tendo três dessas aqui, dá pra fazer lembrancinha, né? Pra recém-nascidos Essas aqui, igual as marcas famosas Olha aí, tudo grandão 110 gramas Esse oval aqui também Já gravei muito Eu vou estar deixando o link das receitas Usando essas formas aqui de sabonete Tá bom? A maioria tudo sem soda Olha aqui xodó Com fundo decorado Todo mundo quer ter Olha essas Marquinhas famosas Gosto de ter uma natalina É bom a gente ter Quando chegar às festas Já poder fazer Do tamanho de um sabonete normal Grandão Olha isso Gente, alguns modelos Viu? Porque o site tem enúmeras forminhas Isso aqui pra sabões com sódio e sem soda Ó Tem as individuais Olha que lindas Essas médias aqui De repente pega em encomenda Com fundo decorado com letras Em inglês Olha isso aqui Que tem umas três Então, amém Só diz Dá enúmeras possibilidades Não é mesmo? Eu tô deixando também A linha frio Que eu gravei Que tá aí no canal Ficou um sonho Um sonho pra vocês Então vai ficar um monte de link disponível aí Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato do canal De assistir um vídeo novo Todo dia já saber Qual que é o próximo Tá atualizada no canal Tá bom? Siga o canal Nas redes sociais No Facebook Mãe Aventura Leandro No Instagram Mãe Dicas Caseiras Lá embaixo Tá o contato comercial do canal Qualquer dúvida Vocês podem estar entrando por lá Tá bom? Minhas abençoadas Fiquem com Deus Mãe Aventura Leandro 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 Mãe Aventura Leandro